Para você que está acompanhando a história da Carla, eu peço que você preste muita atenção nesse vídeo. Eu acabei de falar com ela por telefone e pedi a sua autorização para gravar a chamada e vou exibir aqui para vocês na íntegra, sem cortes, nesse mesmo vídeo. Eu peço que você acompanhe até o final. Quem acompanhou o último vídeo foi bombardeado por uma notícia impactante da ida dela para um outro estado. Uma ida bem repentina, uma ida sequencialmente após a entrega da casa, que era o seu maior sonho de vida. O seu maior projeto, aquilo que todos nós sonhamos. Eu e os inscritos que têm carinho e amor pela família dela. E a saída repentina dividiu dois grupos de pessoas, dois grupos principais. Foram o primeiro grupo das pessoas que disseram que ela se precipitou, ou seja, de que ela agiu antecipadamente sem pensar. O segundo grupo é o grupo de pessoas que disse que ela agiu corretamente, pois está buscando melhorias para a sua vida. Esse segundo grupo de pessoas, assim como o primeiro grupo de pessoas, pelo que eu observei nos comentários, entende que a Carla sempre demonstrou muito interesse pelo trabalho, sempre demonstrou muita garra, muito empenho. Mas teve um grupo de pessoas que não gostou muito da forma que ela foi, simplesmente foi desapegada. Pelo menos é essa a impressão que a gente teve. Então, para poder alinhar a informação, deixar tudo mais claro, eu entrei em contato com ela, coloquei na linha, pedi autorização para a chamada ser gravada, para que vocês possam, aí do outro lado, sentir mais ou menos na ligação algum tipo de coisa necessário para que você conclua o seu pensamento, o seu raciocínio acerca dessa história. Então, vamos lá. Pelo que eu conversei com a Carla, ela tem alguns objetivos, pessoal. O objetivo principal é que ela retorna em breve. Ela não tem o objetivo de morar em outro estado. Segundo objetivo principal, ela tem o objetivo de morar a sua casa. Ela quer construir um muro para a sua casa. Aí, Eliseu, por que o canal não fez o muro para a casa dela? Não, o canal só faz aquilo, só garante uma moradia digna, e a pessoa, ela vai trabalhar para expandir. Se quer murar, se quer botar janela de vidro, se quer colocar forro, ar-condicionado, e seja uma coisa do próprio morador. Então, assim, a gente entrega condições dignas de moradia. Se eu quero fazer mudanças, eu preciso trabalhar para isso. Então, ela disse claramente na ligação, ah, tem a questão do poço também. Apesar dela ter conseguido água lá para a casa dela, mas ela quer ter um poço para poder ter água potável para beber. Eliseu, na tua cidade, todo mundo tem acesso a poço? Não, a gente tem que buscar a água nos locais que tem poço para tomar. Então, eu acho que 3% das pessoas da minha cidade tem poço, certo? Então, vamos lá. Ela também colocou outro objetivo, o objetivo de comprar uma moto, de comprar materiais para trabalhar, máquina de pastel. Ela explicou direitinho na ligação. E a gente vai acompanhar nesse momento. Sobre a questão da casa, muitas pessoas estavam comentando a respeito da moradia. E alguns comentários, eles não têm muito nexo, né? Por exemplo, Eliseu, por favor, não tirem a casa da carta. Gente, a casa é dela. Ninguém pode tirar, ninguém tem poder para isso. A gente fez, construiu, foi uma doação em conjunto. E pronto, está resolvido. Eliseu, o canal precisa fazer uma proteção jurídica para assegurar que a casa seja, de fato, usufruída pelas crianças, pelos menores, que são os principais responsáveis por fazer com que o canal trabalhe tanto. E isso é verdade. As crianças são os nossos principais objetivos. Então, a gente precisa assegurar que eles consigam usufruir de tudo o que foi construído. Quanto a isso, eu vou trazer um vídeo especial para tratar exatamente desse assunto. Mas, questão de casa, a gente vai tratar em outro momento. Eu vou passar nesse momento para vocês a ligação da Carla. Foi uma ligação um pouco longa, um pouquinho mais de cinco minutos. Mas, eu quero que vocês prestem muita atenção porque ela não está aqui. A gente não tem como vê-la. Mas, vamos ouvi-la com muita atenção nesse momento. Eu liguei para ela pela segunda vez. Tá bom, gente? Eu liguei a primeira vez e falei para ela, olha, eu vou ligar de novo. E você me permite gravar e botar no ar? Ela falou sem problemas. Então, retornei e a gente começou a falar dos assuntos. Então, prestem muita atenção. Oi. Oi, Carla. Tudo bem? Boa noite. Oi. Tudo bem por aí? Tudo bem. Está tudo bem. Graças a Deus, equipe. Está tudo bem. Que maravilha, então. Deixa eu te falar. Eu estou te retornando pela segunda vez. Nós falamos agora pouco. E agora, com a tua permissão, a ligação está sendo gravada para informar as pessoas da atualização. Certo? Uhum. E... Certo. Como é que está a vida de vocês aí? Está tranquilo? Está tranquilo. Graças a Deus. Eu já estou trabalhando, né? O meu marido também já está trabalhando. É mesmo? Uhum. É verdade. Até me deu umas fotos para ti aí, né? Eu vou ver aqui. Para tu ver onde eu estou trabalhando. Tu está trabalhando em quê? Na área de salgados. Na área de salgados. Legal. E o Antônio já trabalhando em quê? É ajudante de pedreiro. Mas ele está pintando lá uma obra lá que é para terminar essa obra, para ir para outra, não tem? Aham. Já vai para outra obra. Legal. Uma pergunta. Aí é bom de serviço? Como é que é? É. É muito bom de serviço. Muito bom mesmo. Como eu falei, né? O serviço aqui é muito melhor porque em Tucuruí não tem serviço. É. Aqui na nossa cidade realmente tem uma carência muito grande de trabalho, né? Então... É muito difícil. É por isso que muita gente aqui da nossa cidade vai embora para outros estados, né? Em busca de oportunidade. Isso é um fato. É verdade. De tudo que tu imaginava, o pessoal trabalha aqui. Vende de tudo. Nossa, que legal, então. Fico feliz que tudo tem dado certo. Eu pedi autorização a você para me gravar essa ligação porque recentemente nós... Recentemente, acho que tem dois dias, Carla, eu publiquei um vídeo, né? Onde eu dei a notícia para as pessoas que você tinha ido para outro estado em busca de melhores condições de vida. Mas que não é uma ida definitiva, né? Você retorna, né? Verdade. E você vai apenas buscar aí uma melhoria, né? Juntar um pouquinho de dinheiro para voltar para a cidade. É exatamente essa a ideia? Essa ideia de... Já estou trabalhando, né? Que o meu foco vim trabalhar para me cavar o meu poço. Mandar... Mandar a muralha lá, o quintal. E comprar minhas coisas que eu tenho que comprar, não tem? Comprar meu material, que eu estava... Porque eu estou pensando já em comprar material para me voltar para lá já... Com cabeça erguida, entendeu? Certo. Comprar uma roupa para cá também quando eu for para me vender. Porque... Muito mais barato aqui. Muito mais barato. Muito mesmo. Eu acredito. Então, só para resumir, para eu poder tentar entender. Já ficou bem claro que vocês foram buscar melhores oportunidades, né? E também já ficou muito claro que aí é muito melhor de ser visto do que ir. Porque vocês mal chegaram, os dois já estão trabalhando. Isso é muito bom, graças a Deus. Ah, deixa eu te perguntar. As crianças estão bem aí? Estão tranquilos? Estão se adaptando legal? Estão se adaptando legal? Então... Carol está aqui no sofá, deitada. O meu menino está passeando. Ah, legal então. Que maravilha. Tá, então resumindo, né? Só para concluir rapidinho. Vocês estão trabalhando. Aí você tem o objetivo de morar a sua casa, né? Fazer investimentos na tua moradia. Não, dentro da minha casa. Isso mesmo. Dentro da minha casa. Em nome de Jesus eu vou comprar a minha moto. Eu creio porque eu vim para isso. Eu não vou desistir. Muitas pessoas falaram que eu não ia conseguir. Mas eu vou conseguir. Entendeu? Pode. As pessoas gostam muito. Não estou falando das pessoas do canal. Porque as pessoas do canal me ajudaram. Me ajudam muito. Entendeu? Agradeço a Deus pela vida deles. Agradeço. Tudo que eles fizeram por mim agora. É a minha vez de andar com as minhas próprias pernas. Entendeu? Eu tenho que fazer por mim e pelo meu filho. Olha, muito bom ouvir isso de você. Maravilhoso. Graças a Deus que eu trabalho. É isso que a gente realmente quer ouvir, né, Carla? Que as pessoas elas entendam que elas precisam também seguir, né? Trabalhar, avançar, progredir. Isso mesmo. E assim... Eu acho que é muito mais barato de comprar. Muito barato as coisas. É, né? São alimentação, muito mais barato. Muito mais barato mesmo. Nossa, que maravilha. O pessoal ficou preocupado assim, sabe? Porque assim, tu recebeu a casa, aí viajou, nem curtiu muito, nem aproveitou. Mas a gente também entende que você tem que buscar uma melhora, né? Até pra poder manter a casa. Você tem que ter dinheiro, tem que ter um desenvolvimento legal. Se não tava dando certo aqui na cidade, você tem que buscar realmente melhorias. Mas assim, só pra deixar o pessoal do canal tranquilo, você retorna, né? Assim que possível. E tu vai morar na tua casa, né? Não, assim que possível. Claro, vou abandonar a minha casa não. Isso aí foi um presente de Deus pra minha vida, pra vida dos meus filhos. Jamais eu vou fazer isso, entendeu? E aí eu vou deixar um áudio aqui pras pessoas que estiverem escutando, que eu nunca vou fazer isso e abandonar a minha casa. Jamais eu vou fazer isso, entendeu? Porque foi as pessoas que me deram através de Deus, colocou elas na minha vida. Eu não vou fazer isso, entendeu? Eu tô trabalhando aqui, o meu objetivo é esse que eu falei. Eu vou comprar minhas coisas, eu vou comprar minha máquina de fazer salgados, que eu botei na minha cabeça. Que eu vou comprar, entendeu? E vou levar, vou comprar minhas roupas pra me vender, entendeu? Pra mim ter uma renda quando eu chegar aí, entendeu? Andar com as minhas próprias pernas. Amém. Não vou tacar a cabeça. Abaixo de casa. Em nome de Jesus, né? Eu acredito em você. Então é isso, Carla, olha. Se a gente puder em outro momento conversar por telefone, eu te agradeço, tá bom? Tá bom, pode ligar, pode ligar que eu tô aqui. Que amanhã eu já tô indo trabalhar de novo. Opa, que legal. E qualquer coisa também, precisar de um socorro de alguma coisa, a gente também tá à disposição. E é isso. Tá bom. Eu vou tá soltando então essa ligação aí pro pessoal do canal, pra deixar eles tranquilizados em relação à sua ida, porque tem muita gente que tem carinho por você, tá bom? Boa noite. Boa noite aí pra vocês aí. Que Deus abençoe, viu? Pra todos do canal, boa noite, bom dia, boa madrugada, né? Que não sei se eu não vou assistir, né? Mas eles vão assistir. Amém. Deus abençoe. Tranquilo. Tchau, Carla. Abraço. Tchau. Pessoal, esse vídeo não é pra fazer com que as pessoas mudem de opinião acerca da ida dela pra outro estado. Cada um mantenha a sua opinião. Mas é uma forma de esclarecer, de dar mais detalhes de informações pra que todo mundo compreenda também o lado dela. Afinal, no primeiro vídeo só eu falei e depois eu precisava trazer também a fala dela pra que tudo se equilibrasse. No primeiro vídeo, eu acredito que eu fui muito cauteloso, eu fui muito ético, eu fui muito pacífico, muito imparcial no sentido de transmitir aquela informação. Então, não atribuí a ela culpa, não atribuí a ela nenhuma característica na sua conduta. Eu fiquei ali em cima do muro e as pessoas fizeram ali a sua divisão, né? O que é normal a gente formar opiniões. Mas, olhando esse vídeo, esse áudio, essa ligação, eu fico muito feliz. Porque ela já tá trabalhando, o esposo tá trabalhando, as crianças estão bem, ela tá com objetivos bem informados. Você percebe no áudio que ela fala com muita convicção como se ela quisesse mostrar algo pra alguém, como se ela quisesse provar, comprovar pra alguém que ela de fato vai vencer. Então, a ela, todo o sucesso do mundo, que nem nós desejamos no primeiro vídeo. Ao Antônio também, aos filhos, muita felicidade. E que dê tudo certo, que eles continuem no caminho do trabalho, que ela consiga seus objetivos. E que volte, né? Se as coisas derem certo muito rápido, ela volte pra cá. Se demorar mais um pouquinho, não tem problema. E eu perguntei ali no fim da ligação, sobre a questão da permanência. Se ela iria realmente permanecer com a casinha dela, ela falou que sim, que não abri mão de nenhuma forma. Porque tem muita gratidão, porque foram os inscritos que construíram. Então, galera, eu vejo nela muita sinceridade nesse sentido. Agora, eu posso dar a minha opinião de que, após essa ligação, eu senti muita tranquilidade. E ela me mandou umas fotos, eu acabei de ver aqui no WhatsApp, trabalhando. Tá muito empolgada na área que ela gosta, na área que ela já trabalhou. Então, é isso, galera. Como é que vai ficar daqui pra frente, Eliseu? Daqui pra frente, a gente vai ter pouquíssimas, raríssimas atualizações. Porque fica difícil fazer isso à distância. O próximo vídeo que eu vou trazer é um vídeo referente à casa. A proteção jurídica que ela vai ganhar, pra que as crianças, que foram as pessoas as quais nós demandamos a nossa solidariedade e força, nós iremos promover a elas uma segurança pra que usufruam ao máximo a moradia que foi construída. E que nenhuma situação possa tirar isso deles. Um abraço, tamo junto e Deus abençoe. Um abraço, tamo junto e Deus abençoe.